Tá louco? Quem é esse moleque? É o menino da NASA? TG Beats? Gigi Patrick Muniz, mestre do merda de ralda KSR, o cara é FDG Depois de meia-noite, ela brota na minha treta Pra fumar maconha e tomar pica na buceta Vamos foder na onda, espirra, lança perfume Fica de quatro agora E toma buceta Toma buceta Toma buceta Toma buceta Toma buceta Toma buceta Sem desespero Sem te mexer Sem desespero Sem te mexer Foca, foca, caputão e tá embaixo eu tô atravessando Foca, foca, caputão e tá embaixo eu tô atravessando Depois de meia noite, ela brota na minha treta Pra fumar maconha e tomar pica na buceta Vamo foder na onda, espirra, lança perfume Fica de quatro agora e toma Vuki, 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 Vuki Vuki, 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 Vuki Sem desespero, sem te mexer Sem desespero, sem te mexer Boca, Boca, Capotão e Tão Embaixo, eu tô atravessando